Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje é um vídeo rápido, mas a gente vai ter mais vídeos durante a semana aí bem bacanas, então aconselho a você a tá com o sininho ativo para todas as notificações, assim você não perde nenhuma dica ou nenhuma novidade, tá? A gente tá trazendo aqui uma coisa que vocês têm me perguntado bastante, Tiger, como que você tem essa máscara preta? Bom, eu tinha conseguido essa máscara preta através de um código, que você conseguia aí através do fórum, através também de Twitter, mas agora essa máscara preta que é da empresa, que colocou esse outfit aí por causa da parceria com o Pokémon GO, está liberado para o mundo inteiro, então aproveita, não dá para saber o quanto tempo ela vai ficar ativo, mas está disponível para todos. O código é esse que está na tela, eu vou deixar na descrição para ficar mais fácil para vocês copiarem, e caso você tenha Android, é só você ir lá na loja e apertar em resgatar, aí você vai resgatar os itens que já mostrei aqui para vocês na imagem. Caso você tenha aí um, sei lá, iPhone, você pode ir no site, que eu também vou deixar aqui na descrição, você clica no site logo com a sua conta, seja com o Google, seja com o Facebook, a forma como você entra na conta e também resgata, tá? Já vi gente comentando no Twitter, que eu já postei por lá, falando, a Tiger, eu não vou entrar na Pokémon agora, vou entrar daqui a alguns dias, então já garante o seu, entra pelo próprio site mesmo, já resgata com a sua conta, para quando você entrar, você já ter os itens aí, fechou? Qualquer novidade, claro que eu vou estar sempre postando coisas aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado aí, aproveite para deixar o seu gostei, o seu comentário, e tamo junto! Não se esqueça que vamos ter mais vídeos aqui do canal, então mais uma vez, deixe seu sininho ativo para você não perder nada. Um grande abraço a você, até o próximo vídeo, tchau!